O olhar criativo do artesão, a cultura, a identidade piauiense em destaque. Arte que nasce do talento, ganha forma, expressão, vida. Pessoas com técnica, pessoas que tinham uma tradição, que a família já fazia artesanato, que alguém já fazia. E a gente só fez, mexia um pouquinho no que todo mundo já sabe fazer aqui. Pôr design, inserir novas cores, mas respeitando a tradição, respeitando a cultura. E eu aprendi não só a admirar o artesão piauiense, como aprendi a amar. No lançamento da Mostra Casa Piauí Design, peças ainda mais arrojadas. Requinte, sofisticação, aliada à simplicidade da arte. O evento reúne 600 peças diferenciadas. Os artesãos receberam orientações de profissionais de outros estados. Eles estão de olho nas exigências do mercado. Todo ano nós participamos e todo ano nós procuramos fazer temas diferentes. Este ano nós procuramos fazer os temas que a família escolheu, de fazer umas caixas com a arte santeira nossa. A experiência é ótima, né? A gente tem o apoio do Sebrae desde 2008. O Sebrae vem nos acompanhando, nos dando consultoria, treinamento. E aí a gente vem melhorando a cada dia o nosso trabalho. A Mostra Casa Piauí Design reúne trabalhos de artesãos de 30 grupos de produção de 17 municípios. Este ano vai ser realizada uma rodada de negócios. Além do espaço destinado para a exposição das peças, há uma área específica para a comercialização dos produtos. A Mostra é realizada pelo Sebrae há 11 anos. A expectativa é de que 30 mil pessoas passem por aqui até o dia 30 de agosto. O nosso propósito é sempre evoluir nesse processo, sempre destacando o design. A grande inovação é a gente conseguir juntar um grupo de designers reconhecidos a nível nacional e a nível local que fizeram todo um processo de adaptação das nossas peças ao mercado. O nosso artesanato é considerado um dos melhores do Nordeste. Então isso é muito bom e significa muito para a nossa sociedade como estimula a produção, geração de emprego, geração de renda e melhoria de qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.